Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Certamente a expressão aborrecer não é ir lá e fazer qualquer coisa contra eles, eles vão ficar chateados, aborrecidos e você vai dizer assim, Jesus disse que eu tinha que fazer isso, aborrecer pai, mãe e a própria vida é uma expressão ou uma ação que está não tão coerente com a palavra aborrecer no português e que diz respeito a não considerar em primeiro lugar. Eu não considero em primeiro lugar nem mesmo minha família ou as coisas, nem mesmo a minha própria vida e o contexto vai nos mostrando isso com clareza, qualquer um que não tomar a sua cruz, de novo a expressão tomar a cruz não é o conceito popular de sofrer alguma coisa, de carregar os problemas que eu tenho que carregar, carregar a minha cruz, diz respeito a renúncia. Nesse contexto é que está a palavra, talvez mal colocada, aborrecer. E a palavra mal colocada não é da Bíblia, é da tradução com o nosso entendimento o conceito da palavra aborrecer. Se eu não agir de tal forma que essas pessoas e nem a minha própria vida sejam prioridade, se eu renunciar, se eu abrir mão, se eu tomar a minha cruz e seguir a Jesus, ele sim é a prioridade. Então eu não posso ser discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo esse homem começou a construir e não pôde acabar, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10 mil homens e enfrentará o que vem com ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Preste atenção que Jesus está trazendo dois elementos ou duas ações, a renúncia e o calcular a construção da torre. eu e você precisamos, nesse tempo que começamos, em favor das nossas famílias, e vamos chegar em Pentecostes, descida do Espírito Santo, nós precisamos alinhar um propósito de vida para estas próximas semanas. E o desafio do Senhor é, eu quero entrar por um caminho de renúncia. e no mesmo texto que o Senhor fala dessa renúncia, Ele está falando de um cálculo. Então, eu estou colocando para você, irmão, um desafio nosso como igreja, como família, você como membro do corpo de Cristo, servo do Senhor, você como autoridade de Deus na sua casa, na sua família. Senhor, eu quero, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, buscando lá o enchimento do Espírito Santo em Pentecostes, passando por essa conferência de família em que o Senhor vai operar coisas sobrenaturais na minha família, eu quero tomar alguns passos práticos que só eu posso tomar e que o Senhor orientou. eu quero um caminho de renúncia, de tomar a cruz, de ser trabalhado por ti, mas como o Senhor colocou aqui, e não apenas uma interpretação de juntar as duas coisas, o Senhor está dizendo, ah sim, pois, já que eu preciso fazer cálculos, eu vou renunciar. ou o inverso, eu renuncio, eu abro mão de algumas coisas, porque eu preciso fazer alguns cálculos. E eu quero deixar muito claro, nesses minutos, eu e você como igreja, como membros do corpo de Cristo, ou talvez os que estão nos visitando, ou quem está assistindo pela internet em algum outro momento, nós podemos nos apropriar de uma palavra de Deus para nós como igreja nessa manhã. Eu quero passar essas próximas semanas até a contagem da chegada de Pentecostes, enchimento do Espírito Santo, fazendo alguns cálculos. Quando você lê a história das festas do Senhor no Antigo Testamento, a partir da Páscoa, o povo de Israel aprendeu a contar, a contagem de Omer, até chegar em sete semanas. Semanas, ao final das sete semanas, cai exatamente no dia de Pentecostes, enchimento do Espírito Santo. Há muita coisa envolvida, buscar do Senhor, direcionamento, obediência, mandamentos, preceitos, valores do reino e não os meus, valores de Cristo e não os desse mundo, aquilo que o Senhor deseja e não o que eu preciso, tudo isso está dentro de renúncias. E eu quero trazer um detalhezinho sobre o cálculo. Nós temos duas palavras aqui que são absolutas e dispensa qualquer outra coisa. O Senhor Jesus está dizendo, olha, se você vai construir uma torre, primeiro pare, não saia correndo, abra mão da sua ansiedade, da sua pressa, da urgência, do que quem diz que tem que ser agora, mas senta e faz um cálculo. Você dá conta de construir essa torre? Quais são os elementos dessa torre? E nós, como brasileiros, somos assim, vamos fazer? Vamos, tive uma ideia. E às vezes a gente até diz assim, o Espírito Santo me falou, me mostrou. E a gente sai afoitamente fazendo um monte de coisas que passam a vida sem concluir. Então o Senhor fala sobre a torre, o Senhor fala também sobre uma batalha. Eu preciso parar e fazer um cálculo. Eu estou encarando essa batalha. Eu tenho ombros largos, eu tenho recurso, eu tenho armas, eu tenho estratégia, eu tenho poder para enfrentar esse inimigo e não ser vencido por ele. O Senhor está dizendo, no contexto de renúncia, eu repito, que eu e você precisamos fazer um cálculo. Eu estou desafiando a nós todos, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, até Pentecoste, passando pela conferência de família, a renunciarmos algumas coisas e a fazermos alguns cálculos. Certa vez eu estava lá na aldeia. Aldeia é um condomínio onde nós tínhamos uma propriedade e eu sempre ia, constantemente eu ia para caminhar, porque é um lugar muito agradável, um rio, uma cachoeira, e sempre separavam a manhã de oração, de busca do Senhor, caminhando lá. E em uma dessas idas, eu estava subindo a montanha e, em um determinado momento, já exausto, eu segui pela rua plana e parei em frente a uma casinha azul. Linda a casa. Com todas as bordas, os detalhes das janelas branquinhas, um azul forte, bonito, uma casa linda. E já estava bem avançada a construção da casa, inclusive já tinham pintado a casa, mas o quintal à volta estava lotado de material de construção. O muro ainda tinha pedaços a serem feitos. Lá atrás, muitas coisas você viu que ainda estavam em andamento. Ele deve ter adiantado a casa, quem sabe, no desejo já de habitar a casa, mesmo faltando uma série de coisas, e havia ali um mundo de materiais de construção naquele pátio à frente. E eu parei em frente àquela casa, admirando que coisa bonita que ficou essa casa, porque eu já vinha algumas vezes vendo o movimento e construção e muita obra, e naquele dia não tinha ninguém, não tinha construção, não tinha nada, estava tudo parado. E o Senhor me fez prestar atenção, e o Espírito Santo falou comigo, preste atenção no monte de areia, preste atenção no outro canto, lá um monte de ferros, alguns que foram usados, restos, e alguns que ainda não foram usados. Preste atenção naquele outro canto, olha, alguém organizou todo o material da obra, a obra está parada, e agora dá para ver o que tem, o que não tem, o que falta, o que precisa ser feito, e parado em frente àquela casa, o Espírito Santo falou comigo assim, filho, você precisa parar inúmeras vezes, aquietar, ainda que a sua construção não esteja finalizada, ou ainda que falte muita coisa, você precisa parar, segundo, reúna todo o material, se sua vida é uma construção em andamento, onde todas as coisas estão bagunçadas, pare, renuncie a alguma coisa, mas organize o que tem, o que não tem, o que já foi feito, dê a você esse tempo na minha presença, de aquietar, feito isso, você vai saber, na continuidade, o que precisa comprar, o que não precisa comprar, o que precisa fazer, o que não precisa fazer, Senhor, nesta manhã, nós estamos indo como igreja diante do Senhor, nós estamos pedindo ao Espírito Santo, que nos leve a parar, toda a construção, pela fé, receba essa palavra, não tem nada, que eu e você estamos fazendo, que seja urgente demais, que não possamos parar, e nós não estamos falando, do que Deus está fazendo, nós estamos falando, da nossa ansiedade, da nossa correria, Senhor, eu quero, põe em stand-by, algumas das minhas construções, das minhas correrias, eu quero, pô, em stand-by, Senhor, o agito que eu estou, assim, a ansiedade, tem que fazer, tem que fazer, agora que eu tenho que correr atrás disso, e não deu certo, eu quero parar, e para isso, eu vou precisar, renunciar, algumas coisas, e eu quero, passar a régua, lá nos meus escritos, está lá, passar a régua, e eu pus a foto da casa, e eu pus as coisas, que o Espírito Santo, me mostrou, eu quero parar, Senhor, eu convido você, a fechar os seus olhos, e orar, e pedir o Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou sair daqui, nessa manhã, com o propósito de vida, que é do teu Espírito, eu recebo, essa palavra, ciente, de que foi o Senhor, quem disse ao meu pastor, para ministrar isso a mim, eu vou, aquietar, num mundo de coisas, eu vou, renunciar, muita coisa, eu vou parar, eu tenho que encontrar, fulano, essa semana, só para tratar, de tais e tais questões, e tentar resolver, eu quero encontrar, e não cuidar, desses assuntos, mas cuidar, daquilo que precisa, ser cuidado, Senhor, nós nos colocamos, diante do Senhor, e pedimos ao teu Espírito Santo, que tenha plena liberdade, em nós, de executar isso, que o Senhor, opere em nós, de tal forma, que nessas próximas semanas, até chegarmos, na festa de Pentecostes, passando pela conferência, em família, Senhor, nós termos, manifestações, sobrenaturais, do teu Espírito Santo, em áreas, que a gente, já vê, que precisa, mas também, em áreas, que a gente, nem imagina, e que o Senhor, vai priorizar, trabalhar, fale com o Senhor, com suas palavras, mới, outro, . . . . . . . Vamos lá.